Hoje eu vou transformar os mobs do Minecraft em personagens de sprunk, só que tem um detalhe, vão ser 32 personagens E vai dar bastante trabalho, porque eu vou precisar encontrar um mob pra cada personagem Beleza, de todos esses que tem aqui na frente, eu vou ter que escolher um deles pra me transformar Nesse caso, pra ser o primeiro Eu vou começar com o Simon, porque ele já é amarelo e meio que na minha cor, então acho que a gente pode usar ele Como são muitos personagens, eu vou fazer o seguinte A gente sempre tem a versão normal e a versão scary Que é quando ele se transforma em assustador Isso, com todos os outros Aqui ó, o Orden normal e o Scary, o Sky normal e o Scary Nossa, fazer isso aqui no Minecraft vai ficar muito legal Esse vídeo em si já vai ficar muito longo Então pra não enrolar tanto, eu vou direto fazer o Simon e depois eu só vou fazer os ajustes nele pra ele ficar assustador E o Simon eu vou transformar no Blaze Bom, eu consegui me transformar nele, porque a gente conseguiu pegar tipo a alma, o Morphe Bom, vamos lá, pra gente começar a criar ele aqui no Blockbench Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma base Porque se a gente for reparar, os sprunks, o desenho deles é igual É uma base embaixo com uma cabeça redonda Óbvio, no Minecraft a gente vai criar essa base quadrada E o corpo tipo assim, levemente mais fino Assim ó Só que eu posso usar isso, pra minha sorte, não são models tão complicados Porque são literalmente 32 models Imagina se eles fossem difíceis, tipo assim, absurdamente O bom é que eles são simples Então eu vou criando uma base aqui Acho que pode ser, na verdade a cabeça tem que ser menor Assim E bom, pra deixar ele um pouco mais parecido com o original Eu vou adicionar outro cubo aqui pra suavizar os cantos Estica aqui, agora duplica pro outro lado E de novo Bom, eu vou fazer o seguinte, como ele é o Simon, eu vou pintar ele todo de amarelo E olha só, isso aqui é o que eu quero dizer com a base Ele tem a cabecinha e o corpinho Então se a gente encaixar aqui em cima, ó, fica certo, tá vendo? E aí eu vou usar essa base aqui pra todos É só eu mudar a cor depois e adicionar os detalhes Nesse caso ele tem orelhas e antenas E um cabelinho O que eu vou fazer agora é a textura dele Eu sei que aqui ele é completamente amarelo Mas no Minecraft, por ser um jogo mais pixelizado Eu acho que é interessante fazer uma textura sem ser toda amarela Porque se for todo amarelo não vai ter muita graça, entendeu? E ia ficar como se fosse um bloco sólido E eu nunca era um bloco sólido Agora eu vou só terminar o olho aqui E beleza Eu fiz a textura dele assim E agora eu vou adicionar a antena que ele tem aqui Puxa E outra O cabelinho que ele tem um tolpete Orelha E a outra Pros olhos e pra boca é bem tranquilo É só fazer aqui Aqui E perfeito E olha só aqui no Minecraft ele já virou o Blaze Eu vou voltar a ser o Jaquinho E vou catar Blazes por aqui mesmo Lembrando que a gente ainda tem que fazer a versão assustadora dele Tinha um Blaze aqui por perto Aqui, ó, aqui embaixo Caraca, ele ficou muito legal Tipo o Simon tacando fogo Eu gostei bastante da animação dele Nossa, o problema vai ser que ele voa, véi Aí, pronto Tá, mas como eu falei, eu preciso da outra variável, né Pra deixar ele mais assustador eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse rostinho dele Vou pintar aqui da cor amarela de novo normal Pra tirar os olhos Tá, beleza É tipo isso Aqui, ó, no exemplo original Dá pra ver que ele tem essa sombra escura em cima Eu fiz de laranja Porque eu acho que o contraste e a saturação vai ficar mais bonita no modelo E aí eu fiz o rosto dele Que é a parte assustadora Ele deixa de ter aquele sorrisinho Pra ter um sorriso macabro E perfeito Olha só Agora a gente tem a versão Ai, peraí Vou morrer com fogo Calma, calma, calma Deixa eu comer um pão aqui Bom, lá no Nether ficou um pouco difícil de enxergar Mas agora aqui no Minecraft Eu consigo mostrar melhor os detalhes pra vocês Eu acho que o modo ficou muito bom Principalmente esse da versão assustadora Essa bocona ficou completamente cursed Olha isso Mas esse foi só os dois primeiros móveis A gente ainda vai ter uns 30 pra fazer E olha só O próximo que eu vou escolher Em vez de fazer em ordem Eu vou ir pegando os que eu prefiro E depois os que eu não gosto tanto Assim, porque é muito personagem É sério Eu acho que eu vou fazer esse daqui, ó Que é o Red Red Não sei o nome dele direito Mas ele é assim, vermelho E na versão esquerda Ele fica com o esqueleto aparecendo Com essa corda Então eu acho que vai ser um bom personagem Pra gente criar E beleza O mob que eu vou escolher Pra transformar No Red E que me lembra ele Obviamente por ele ser vermelho É a vaca cogumelo É o que mais faz sentido Sei lá Eu não consegui pensar em outro mob vermelho Bom, como eu falei Eu vou sempre usar a mesma base Porque aí vai facilitar mais o meu trabalho Eu vou guardar essas antenas aqui, ó Pra ser tipo esses chifres que ele tem Então eu já vou guardá-las de lado E vou pintá-las de vermelho O resto dele todo é vermelho E aí o que eu vou fazer agora É criar as antenas aqui, ó Não é antena, né? É uns chifres que ele tem É só duplicar E ir diminuindo assim Perfeito? Duplica de novo Diminui E isso até ficar de um tamanho bom Perfeito Eu não preciso usar essas É só eu deixar isso aqui separado São cinco Só que duas são menores Depois eu ajeito isso melhor O que eu preciso fazer Agora é usar o negócio de ingrediente Pra mim poder fazer Meio que uma sombra Uma textura aqui, ó Vou ir puxando de baixo pra cima E a gente cria como se fosse uma textura Assim, ó Dá pra ver claramente Que ele fica com uns pixels a mais Uns mais escuros Uns mais claros Não é tão perceptível Mas fica bonito Aí eu só venho aqui, ó E vou colando nos cantos Perfeito Tá ficando legal já, véi Eu já fiz tipo um rostinho Pra ele aqui Perfeito E agora acho que Dá na hora de colocar as antenas Eu tinha deixado elas separadas O que eu vou fazer É pegar essa mesma textura aqui, ó E vou fazer um gradiente Só que de cores mais escuras Pra ir pintando elas E lá em cima Acho que pode vir Uma cor mais clara Na verdade E aí agora é só posicionar No lugar certo Duplica Rotaciona Assim Pega esse aqui Duplica E inverte pro outro lado E beleza Com a versão normal dele Tá tudo certo Ficou bem bonitinho Olha só, coloquei a animação dele caminhando Ficou muito legal Ele meio que se agacha Dá um pulinho pra baixo Pros lados Eu não consigo nem aceitar ele Mas obviamente A gente precisa fazer a versão scary Desse aqui já é um pouco diferente Ele tem uma caveira aqui do lado O rosto dele tá partido, né? A gente deleta isso daqui, ó Essas antenas todas aqui Não vão ser necessárias Então eu vou deletar todas elas E pra fazer isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir um novo projeto E eu vou criar só essa parte Da caveira do lado Assim, ó Aí depois eu adiciono Essa parte lá no modelo Tipo assim mesmo, ó Assim fica legal Assim Aí Adiciono aqui pra baixo Pra fazer os dentes Perfeito E aqui Aí, ó E agora eu vou fazer uma textura Pra essa caveira Obviamente pra ela ficar mais Realista Não necessariamente realista Mas mais bonita, né? Eu vou pegar igual eu fiz antes Com esse degradê A gente precisa criar um cubo Aqui no meio Pra ser o olho Tipo assim E agora Criar a parte do sangue Eu vou diminuir A opacidade E vou ir criando assim, ó Puxa aqui Bom, eu vou criar também aqui um cubo E eu vou botar uma textura nele Tipo assim, ó Com vários tons de vermelho Copia aqui e cola pra baixo Duplica isso aqui Diminui Arrasta Puxa aqui E eu criei tipo um negócio Que vai ficar aqui embaixo dele, ó E a versão esquerda Tá quase pronta Agora eu só vou pegar a borracha E eu vou rasgar aqui Como se estivesse rasgando A parte dele Debaixo Deleta tudo E vai começar a aparecer Aqueles dois cubos Que eu coloquei Tá vendo? Eles meio que vão se interligar E vai ficar tipo Como se estivesse rasgado A parte de baixo Do corpo dele E prontinho A versão esquerda dele Também foi adicionada Aqui no Minecraft Olha isso Ele meio que fica dividido Com a caveira Ah, eu adicionei uma corda Ali em cima Também foi bem fácil Então eu nem mostrei E prontinho Agora só pra vocês Verem os detalhes melhor Tá aqui o Red Versão normal E Scary Esqueleto Dos dois que a gente criou Qual foi o seu favorito até agora? Entre o Simon e o Red Eu acho que eu prefiro o Red mesmo E prontinho Mais dois dos nossos personagens Estão prontos Eu acho que eu vou ter que começar A pressar as coisas Sem mostrar tanto Porque eu tô sentindo Que esse vídeo vai ficar Com mais de meia hora, tá? E eu acho que agora O que eu vou escolher fazer Vai ser Não sei Talvez o Vineria No caso a Vineria, né? Que ela é uma menina Com cabelo de grama E na versão Scary Parece que essa grama Cresce por ela Tipo as flores Ele fica podre E sai uns olhos Esse aqui é bem assustador O mob que a gente vai usar de base Vai ser o Creeper Bom, vamos lá O que eu vou separar pra fazer ela Igual antes Vou trocar a base da cor É Esse daqui é uma cor um pouco diferente Eu vou usar pra fazer os cabelos dela Já que as antenas estão aqui Vamos aproveitar, né? Vou pegar só uma mesmo Porque aí não precisa de tanto Assim, tá ótimo Deixa separado aqui E ela, obviamente Eu vou colocar uma cor De degradê também Puxa aqui Aqui E agora é só ir colando Essa textura que eu fiz Com degradê Pra ficar bonitinho Cola aqui do lado E olha só Já vai formando uma textura de degradê Muito melhor Beleza A base tá pronta O que eu vou fazer agora é o cabelo Eu vou usar Aqueles cubos mesmo Lá da antena Que eu tava antes E é só adicionando vários cubos Aqui em cima Estica pro lado Duplica e puxa aqui Mais um Duplica Puxa aqui Diminui E rotaciona Beleza Mais um Outro Duplica Duplica E agora eu só vou precisar Fazer uma base No caso aqui, ó Seleciona esse Duplica Puxa pra cá Rotaciona Assim E com essa base Praticamente pronta Eu só preciso adicionar cabelo Pela cabeça inteira Da nossa personagem Vou criar um cubo rosa aqui Duplica E rotaciona Assim Duplica E rotaciona de novo E é só eu fazer isso Até formar uma florzinha Adiciona um cubo amarelo Aqui no meio Seleciona essa florzinha E duplica ela Pelo resto da cabeça E agora A plantinha Que falta aqui Beleza Bora E tá pronto Beleza Como eu falei Esse vídeo já vai ficar muito longo Então eu vou aproveitar E fazer a versão assustadora logo Pra gente não enrolar tanto Pra isso Eu vou tirar o rosto dela E pintar o cabelo de marrom Porque deu pra perceber Que o cabelo dela Meio que apodreceu lá Por ela ser uma planta Eu imagino que as plantas Apodreceram, né Eu coloquei esse rosto assustado E lembra que ela tinha Pra cima Eu peguei aquela plantinha E eu vou usar como se fosse Os olhos dela E é só puxar aqui Porque combina bastante E aí duplica esse pro outro lado E a versão scary Também tá pronta E perfeito Olha ali Eu já coloquei vários creepers Tanto na versão normal Quanto na versão assustadora Só que o problema é Eles são creepers Se eu chegar perto Eles vão com certeza explodir E é Isso não vai ser legal Meio que não vai dar pra mostrar Muito detalhes pra vocês Porque eles explodem muito rápido Então vamos fazer o seguinte Vou mostrar ele pra vocês aqui No nosso lugar De avaliar Porque assim a gente consegue Perceber melhor Todos os detalhes Ficou muito fofinho Aqui no Minecraft Quer dizer Isso aqui não tá fofinho Tá assustador Mas beleza Acho que sim Esse daqui foi o melhor Até agora Será que todos que eu fizer Vai ficar um melhor que o outro? Porque poxa Já fiz três versões Das três E essa foi a que eu mais gostei E não esquece de ir acompanhando O vídeo aí nos comentários Toda vez que aparece um Você fala se você gostou ou não Tá obviamente A gente precisa escolher outro Cara Eu tô muito ansioso Pra fazer o Warren O Sky E a Pink Acho que eles são meus favoritos Tirando os que eu já fiz Claro Que eles tem bastante detalhes Esse daqui tem espetos furados Esse ele tem uma costela Tem uns que são muito simples Tipo esse aqui Esse aqui não tem nada demais Mas uma hora A gente vai ter que fazer O simples também né Então vamos aproveitar Que já tá aqui do lado E vamos fazer ele Ah verdade Eu quase ia esquecendo De colocar ela aqui também Pra mostrar que a gente já fez O Durple Já que ele é roxo Eu vou transformar ele Naquele bichinho Que aparece quando você Ataque a Underpill Aí beleza Ele é roxo Então acho que vai combinar Roxo com roxo Bom vamos lá Pra fazer o Durple Eu também vou usar a base do Simon Que no caso dá pra ver que aqui ele tem duas anteninhas Então eu vou usar isso daqui mesmo de base O que vai facilitar bastante a minha vida Então beleza Vamos diminuir um pouco aqui Esticar pra cima Puxa esse aqui Estica um pouco também Aí deleta Seleciona aqui Duplica Puxa pra cá E é só a gente pegar a cor dele Que é roxo E vira aqui ó E pintar de roxo Assim tá meio fraco ainda a pintura Mas aí agora a gente reforça Assim beleza Aqui dá uma reforçada também Pega a carinha dele E coloca aqui E agora é só ajeitar a cara E agora é só ajeitar a cara Beleza Puxa aqui Os olhos eu acho que pode ser um pouco mais escuro E perfeito Bom como eu falei Esse daqui ia ser mais simples sim Só que uma hora ou outra A gente ia ter que fazer a versão simples né Então sem problemas A versão Scary dele É só ele assustado E aí dá pra ver que na cabeça dele aqui ó Tem tipo uma sombra Então eu vou usar esse degradê Pra fazer a sombra também Olha só Puxa aqui Aqui em cima deixa mais escuro E nas antenas também E aqui no Mind Então as versões dele Tanto o Dupl normal Quanto o Dupl assustado Sim esses dois ficaram um pouco mais simples Mas foi o que eu falei Uma hora os simples não tem que ser feitos Então eu já aproveitei pra fazer ele logo Pera aí Deixa eu só derrotar ele aqui Ah não é muito bichinho vai não Pera aí Tô quase morrendo pro Eurelis Mas mesmo assim Sendo um pouco simples Ele ainda ficou bom Beleza Claro não tá no meu top 1 Mas pode comentar aí embaixo O que você achou Porque agora A gente vai fazer outro E agora eu quero escolher um pouco mais avançado Tá Deixa eu ver Esse Jeven aqui ele é bem simples Ele não tem quase nada Esse aqui é legal Esse daqui também é legal Mas eu acho que eu vou fazer Esse dali Que era um que eu já queria há muito tempo O Oren Eu gosto bastante dele Porque ele tem bastante detalhes Então beleza Vamos fazer o laranja Que é o Oren E a nossa lista Já tá tomando muita forma Já fizemos uns 8 E pra fazer o Oren Eu vou usar o sapo Porque ele é laranja Bom pra fazer o Oren Eu já vou aproveitar E eu vou usar Essa base do Red Porque ele é vermelho Então é só eu pintar de laranja Não Esse laranja ficou muito escuro Assim a gente fica melhor Eu vou usar essa base Um pouco mais escura Que é o laranja escuro Pra dar um contraste bonito E aí agora é só fazer o olho dele Não peraí Tô com a cor errada Assim O olho Faço a sobrancelha dele aqui No caso Não é sobrancelha Isso aqui É a pálpebra A base dele ficou boa Agora vamos adicionar os acessórios Como a gente consegue ver aqui Ele tem antenas também E o Headset É só a gente esticar aqui um cubo Puxa E agora a base Estica Duplica De novo E por último Agora seleciona esse lado aqui Duplica Puxa pra cá E rotaciona Perfeito Agora a antena E a bolinha Seleciona Duplica E rotaciona Assim Ah não posso esquecer do cabelinho Tá essa parte aqui Até que foi de boa Ele tem mais detalhe que os outros Por exemplo O Durple Não tinha detalhe nenhum Praticamente Mas esse daqui Na versão Scary Vai ser muito legal A primeira coisa que eu preciso fazer É abrir um buraco Aqui na barriga dele Eu vou abrir mais ou menos assim Duplica aqui Aqui beleza E é só posicionar E colocar tipo isso Aí vai ficar um buraco E é aqui dentro Que a gente vai colocar isso daqui Tem tipo pulmão aparecendo Com os ossos E a costela Pra fora Bom Eu preciso pegar aqui O vermelho Eu vou diminuir a opacidade do vermelho Pra poder já fazer o sangue Que tem no olho Não acho que pode ser Um pouco Menos de opacidade Assim Aí dá pra adicionar os detalhes melhor né Tá mas isso depois Uma coisa Dá pra ver aqui que o cubo Quando eu estiquei ele A textura ficou toda esticada Mas isso a gente resolve fazendo isso aqui ó É só vir aqui e desesticar a textura Olha como é que vai arrumando Melhor Essa daqui também é só desesticar ela ó Assim Essa aqui também E essa aqui de baixo Perfeito Assim já fica melhor Aí obviamente aqui dentro A gente pinta tudo de vermelho Assim ó Vai demorar um pouco Eu vou aumentar a opacidade Porque eu consigo pintar mais rápido Aí perfeito Beleza? Tá beleza Eu acabei de pintar tudo de vermelho aqui dentro Só que eu acabei de perceber que seria melhor Se aqui dentro fosse preto e não vermelho Vai dar um contraste muito melhor Então Eu vou pintar de preto agora Assim Eu acho que ficou bem melhor do que antes Bom Agora eu vou começar adicionando um cubo Puxa aqui pra baixo E duplica o de cima Seleciona isso daqui Duplica Puxa pra cá E dá uma rotacionada Assim E agora Puxa a costela Aqui Seleciona tudo Duplica e puxa pra baixo Duplica e puxa de novo E é só rotacionar pro outro lado Tá legal O Oren e o Scary Com certeza foi um dos melhores até agora E beleza Os Orens já estão ali na frente E ficou muito bom Tá Foi o que eu falei Esse daqui foi o meu favorito até agora Eu quero ver ele pular Como é que ele pula Nossa Olha o turno aqui Seu Oren pulou, véi Tá É Olha só Entre a versão dele normal E a versão Scary Eu com certeza prefiro Scary Ficou muito legal A forma que ele tá andando e pulando Olhando aqui os detalhes agora Esse com certeza foi o meu preferido Esse depois o Simon Aí depois a Vineria Que é a verde com as plantas E por último o Red É o Durple eu não gostei tanto Ficou bem simples Bom, como a gente acabou de fazer esse aqui agora Aqui é um avançado né Eu acho que nada mais justo A gente fazer um outro Que seja um pouco mais simples Sei lá Um simples que tem aqui É o Jevin por exemplo Ele não tem tanto detalhe Ele só é azul mesmo Pra fazer o Jevin Eu vou usar o Zumbi Ele tem essa cor mais azulada Acho que combina com ele Não sei outro modo Que seja tão azul assim Eu vou usar a base do Durple Pra gente fazer Já que o Jevin Ele só é azul mesmo Ele tem muitos poucos detalhes Então vai ser bem de boa fazer ele A gente só vai pintar No caso ele precisa de um azul Um pouco mais escuro Assim né Obviamente Aí os olhos eu posso deixar da cor normal Esse daqui vai ser praticamente só textura Aqui do lado ele tem esse detalhezinho Eu vou pintando mais escuro Pra dar tipo uma textura Olha só Vai aumentando cada vez mais a cor E aqui no peito Ele tem como se fosse Eu acho que uma parte de uma camisa Por cima Mas é levemente mais escuro Eu vou usar esse pincel Ele é um pouco mais suave Esse pincel Ele faz uma transição de cor Aí é só aqui em cima Deixar bem escuro Acho que pode ser mais escuro E a transição de cor Vai ficando mais clara pra baixo Beleza O Jevin normal aqui no Minecraft Ai meu Deus Ele vai matar Sai, sai, sai Pera É porque tem um esqueleto aqui Que não devia estar aqui Beleza Mas essa daqui é o zumbi Só que a versão do Jevin Deixa eu tirar ele aqui Normal né Só que a diferença entre ele normal E ele na versão Entre aspas Assustadora É só que ele tem uma sombra Deixando o personagem mais escuro Então eu vou pegar essa cor E fazer um degradê mesmo Não, pera aí Esse ficou muito escuro Acho melhor assim Pega aqui Assim, beleza É praticamente só isso É, esse daqui foi o mais simples até agora Acho que o que eu menos gostei também Pra ser sincero Bom, como esses dois aqui foram simples Eu acho que nada mais justo Agora a gente fazer um com mais detalhes Fica legal a gente fazer essa troca De um simples e um com detalhes Porque aí pelo menos não fica só uma coisa no vídeo E eu tô bem ansioso pra fazer o Sky A Pink E eu acho que o outro que vai ser bem legal É aquele último lá Que é a árvore Então vamos fazer ela Porque a base dela é diferente dos outros O Mr. Tree Na verdade é o árvore, né? Não é a árvore Não tem nada que se pareça com uma árvore No Minecraft Eu digo algum mob Mas a gente pode usar um slime Já que ele é verde A árvore é verde Sei lá Eu tô ficando sem ideia São tantos mobs que nem cabem no Minecraft Sai daqui, broxa É, o slime não vai dar pra ficar pegando Que ele se divide em 50 mil pedaços Árvore Eu já desmontei o personagem todo Porque eu vou usar essa mesma base pra árvore Só que agora a cabeça dela Vai ser um pouco diferente Seleciona aqui, duplica e rotaciona Puxa pra cá E outro cubo aqui no meio Sem árvore vai ser tipo isso E pra fazer a pintura e a textura dela Também vai ter que ser um pouco diferente, né? Eu vou pintar assim E aí agora pra fazer aquela textura Como se fosse quadradinhos do Minecraft Eu vou fazer com o degradê assim de novo Só puxando Acho que pode ser mais claro E aí fica esses quadradinhos Como se fosse uma textura de Minecraft pixelada Aí eu pego isso aqui E vou copiando pela árvore toda Assim, perfeito Pras folhas também É só pegar uma um pouco mais escura Puxa aqui Depois troca de novo E forma todos os quadradinhos E é só ir colando E por último O sorrisinho dele aqui No caso, o rostinho Perfeito Tá, os slimes que estavam aqui no chão Todos eles já viraram árvores Eu só vou fazer um teste Quando você bate neles Ele se divide Mas ele... Não, ele não fica menorzinho Eu sei Um slime... Tecnicamente não tem a ver com árvore, né? Mas foi o que eu encontrei em verde Esse villager tá me irritando Zé aqui, cara Tá, pera Deixa eu deixar eles aqui Voltar pra minha árvore em segurança E agora, obviamente, a versão dark Essa é bem fácil Vou virar aqui Aqui em cima a gente pinta de cinza E aí eu fiz aquele cartaz de desaparecido Que tá pendurado em cima da árvore E prontinho Ali embaixo já tá os slimes Das duas versões Olha só Eu não sei exatamente o que é isso Mas eu acho que faz parte da lore Da história do jogo Sobre alguém ter desaparecido E é por isso que tá na árvore Um cartazinho de desaparecido Deixa eu ver Esse... Ele também não vai ficar pequenininho, né? Ah, esse aqui já era pequenininho Esse aqui ainda pode ser de manchar Beleza De qualquer forma Ele ficou muito bom Essa daqui O que eu gostei também Foi que ele seguia um padrão Diferente da base dos outros Que era aquela cabeça quadrada E o corpo reto Esse aqui pelo menos Tem umas folhas em cima E deu uma diferenciada, né? Que eu já tava cansado De fazer todos iguais Beleza Vamos aproveitar Que a gente já tá aqui no final E fazer esse daqui Que é o Black E o Black Scary No jogo em si Só aparece esse Quando você tenta colocar A musiquinha dele Meio que ele já fica corrompido E corrompe todo mundo É por isso que eles são corrompidos E esse daqui É uma versão criada pelos fãs Porque a gente ainda não sabe Qual é a aparência dele normal Porque não tem no jogo Então eu decidi colocar aqui Só pra não ficar sem Bom, e o mob que eu vou transformar Como é ele que corrompe todo mundo E tecnicamente Deixa todo mundo scary Eu vou colocar alguém que... Beleza Tá, calma Agora sim Boa Aí tá, pera aí Deixa eu sair E depois quando a gente voltar lá Ele já vai ter virado o íter Esse aqui é bem fácil Eu vou fazer só isso aqui Duplica aqui pra cima Adiciona um chapéuzinho Puxa pra cima E beleza O fanmade tem a gravatinha E obviamente a carinha E aí o scary Só não tem isso Nem isso Nem isso Aqui é completamente preto E muda que tem essa cara Eu peguei um PNG na internet E deixei pixelado Pra ficar com a cara igual Beleza É, já é o íter Eu vou me afastar bastante E eu coloquei a versão scary dele É normal eu mostro depois Porque essa daqui é a mais importante É que corrompe todo mundo Aí, boa Ai Tá, eu acho que vai ser impossível Derrotar esse bicho Sai Tá legal É, acho que não vai ter muito Ixi É vida, véi Bom, deixa ele acabando com a vila toda aí Ai Nem precisei dele pra me derrotar E prontinho Aqui a versão fanmade E a scary original Também, querendo ou não Esse aqui é bem simples Mas eu gostei da forma que a gente criou Colocando no witter Ficou interessante no Minecraft Belezinha Falta muito poucos Caraca, a gente fez muito modo nesse vídeo Eu nunca fiz um vídeo tão grande Na verdade eu não sei se o vídeo tá grande Mas tem bastante modelo O que eu vou fazer agora é esse daqui Que é o Garnold Ele não é um robô Mas ele tem tipo um Uma lente aqui, ó Nos olhos E no scary Parece que essa lente fura Eu vou fazer de trás pra frente agora E aí depois a gente vai pra esse Depois pra esse Depois pra esse E aí os últimos Vai ficar aquele lá Que é o que eu mais queria fazer Eu vou deixar ele por último mesmo Bom, já não tem mais muita coisa Amarela no Minecraft mesmo Tipo O Blaze eu já usei E a única coisa mais amarela Que tem é isso Isso aqui nem é amarelo É Bom, eu vou usar ele Ah, eu tô sem armadura de ouro Pera, sai Pra esse daqui Eu vou usar o Warren De base Que ele tem uma cor parecida É amarelo e verde Vai ser fácil de trocar depois as cores Pego o amarelo aqui Pinta ele Aí agora aqui no meio Eu adiciono essa boquinha Puxo um cubo aqui E outro Bom, aqui eu fiz esse negócio azul Porque é como se fosse uma bateria carregando Pra versão esquerda O que a gente vai fazer É tirar essa bateria Adicionar aqui um pouco de sangue Tanto aqui em cima Quanto aqui embaixo Só tem que fazer bastante assim Pra ficar bem pixelado Acho que eu posso aumentar Um pouco a opacidade Pra deixar mais destacado E aqui no olho dele Eu vou fazer como se tivesse quebrado Tipo assim mais ou menos E aí mudando a textura nos cantos Pra deixar texturizado E escurecendo ela cada vez mais Beleza É, sem armadura de ouro Vai ser um pouco difícil Mas lá ó Aquele ali é Ó, tem um do lado do outro A versão normal é a versão esquerda dos piglins Se eu chegar perto Ele já vai ficar com raiva de mim Óbvio Óbvio que ele vai ficar Eu não tô com armadura de ouro Eles são interesseiros Eles só gostam de ouro, véi Se você não estiver andando com ouro Eles nem querem que você chegar perto Ah, eu vou acabar morrendo aqui no Nether Pera, eu vou derrotar eles aqui Já vou lá mostrar pra vocês Com os detalhes Sai Pera Tô quase morto Sai Nossa Ah, boa Derrotei É isso mesmo Sou muito bom Vamos voltar pro mundo normal Por favor Então aqui com mais detalhes A versão normal e a scary do Garnold E agora essa linha aqui inteira já tá completa Vamos pular esse aqui que a gente já fez Que é o Riot E vamos pro fanbot Esse aqui realmente é um robô Mais robô do que aquele A versão dele Scary não tem muita diferença não É só um pouco mais escuro com a sombra E um rostinho triste Gente, eu tô ficando sem ideia Eu vou usar esqueleto mesmo Porque ele é meio cinza Então combina Se bem que aquele também é cinza Se eu usar o esqueleto O que eu vou fazer com ele depois? Ah, depois eu dou um jeito Aqui ó Peguei a base de novo do Orange Que era laranja Eu só deixei cinza Porque ele é a base com a textura mais bonitinha E aí a viseira E essa parte de dentro Eu reutilizei do Garnold Puxa aqui pra baixo esse detalhe Esse outro E a antena Adiciona a bolinha É, isso aqui eu reutilizei do Simon no caso E agora você sabe que ele tem uma boca sorrindo E o Scary tem uma boca triste Só que aqui essa parte é preta Então é só adicionar um cubo Aí ó, perfeito E aí pro Scary É literalmente Assim E obviamente né Com uma sombra aqui em cima Deixando ele mais triste Vamos dizer Acho que é tipo isso É só adicionar todas as sombras necessárias aqui E prontinho É, o problema é Por que eles não estão tacando flecha? Puxa É esqueleto ó Se eu mato, dropa a flecha E o Bonnie Mas ele não tá Ele definitivamente não tá usando o arco dele Pra me tacar flecha Eu nunca vi um esqueleto bater Que isso? Calma, só por via das dúvidas Ali tem outro esqueleto Eu configurei uma coisa aqui no mod agora Ah tá Agora ele tá tirando flecha Antes ele não tava Tá, agora tá certo Agora tá certo Tava errado realmente Eu tinha esquecido de dar função de flecha pra ele no mod Mas beleza É, esses aqui ficou bem parecidinho Não tem quase nada de diferença Beleza Mais um Ó, se eu não vejo É hora de terminar tudo Pra ver o resultado final Um, dois, três, quatro, cinco, seis Falta seis Vamos lá Sem enrolar muito Esse aqui eu falei que é cinza Também podia ser o esqueleto Mas o esqueleto já é esse Então eu vou ter que pensar em outra coisa Vai ser essa ovelha aqui mesmo Vai ovelha É você Tô nem aí A lã dela é cinza Mentira Não é não Mas gente Eu não sei mais que móvel procurar Juro Pra esse eu vou pegar a base do Simon Tira aqui, tira aqui Diminui isso Deixa de canto Isso aqui diminui também Puxa pra cima Bota aqui no meio Pinta ele de cinza Aqui também de cinza Cinza mais escuro E adiciona a serra Beleza, ficou bom Pra versão scary Abaixa Diminui Arruma a textura E perfeito Deixa assim Dark Botei bastante sangue Deixei os olhos vermelhos Prontinho Não sei se combinou tanto com as ovelhas Mas é o móvel que eu achei pra colocar Vai, sai daqui ovelha Ali ó A versão normalzinha dele No caso Essa serra Dá pra perceber que aqui ó Tem uma setinha Que meio que não deixa ele bater Quando ele canta a musiquinha lá Esse prato É tipo um prato de bateria Ele sobe e desce pra fazer barulho E aqui já não tem mais nada Porque meio que ele foi acabado né Bom, esse aqui os dois estão bem legais Gostei Tem mais detalhes A versão scary já é um pouco mais da hora Mas isso ainda não muda o fato De que eu quero acabar todos eles logo E agora vamos ir pra um Que eu queria fazer bastante Que é esse Quaxo Qual que é o nome dele? Ou Quaxo Sei lá Ele parece ser bem interessante Definitivamente eu já não sei mais Qual mob verde encontrar no Minecraft Então Vou fazer o seguinte É Zumbi Faz seu trabalho É com o villager tá Não é comigo não Vai lá villager Beleza Isso Bora Bom, pra ele eu peguei aqui a base verde Eu vou deixar o olho dele assim Meio que ele é mais maluquinho E a boca Tipo isso daqui ó Aí, perfeito Aí agora pro cabelo Eu vou fazer o seguinte A gente vai ter que fazer Tipo uma ponta espetada E pra fazer uma ponta espetada Com cubos É um pouco difícil Então deixaria tipo Aqui na verdade Assim E aí agora eu teria que ir duplicando Os cubos Aqui De novo De novo Até literalmente formar Uma ponta sólida É, isso é bem chatinho Mas vai dar certo Duplica, estica Diminui Duplica, estica Diminui E acho que tá bom assim Só vou fazer mais uma aqui ó Duplica, estica Diminui Pronto Ficou bom assim A gente pega isso aqui E agora só coloca na cabeça dele Óbvio Vai ter que ser de vários tamanhos E formas diferentes Puxa aqui pra cima Pro lado Essa ponta aqui Eu acho que eu posso colocar Exatamente aqui ó Isso Aí isso aqui puxa pra baixo E eu só dupliquei essa ponta Em formatos e tamanhos diferentes Pra ficar assim Bom, aí a versão é scary Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pintar aqui de preto Essa aqui vai ser meio que A boca dele aberta Aqui no meio a gente vai fazer os dentes Puxa aqui Eu só preciso modificar a textura De cada dente diferente Assim E deixando mais claro E aqui embaixo A gente só pinta de vermelho Faz um gradiente pra cima E puxa aqui Obviamente pra deixar essa textura Aqui embaixo bonitinha Tem que fazer os rasgos dele Como se ele tivesse rasgado Igual lá no original E ficou assim Tá, beleza Eu tinha deixado o zombie villager Ah, eles já estão lá embaixo Nossa, eles estão brigando com a de um golem Mas vocês são burros Aqui ó Esse daqui é o zombie Peraí Eu vou acabar morrendo Porque eu tô com pouca vida Esse aqui é o scary Só cadê o normal? Peraí Deixa eu só subir ele em cima Pra me recuperar um pouco Acabei dropando o enderpe Em vez de jogar ele Ah, o normal tá ali ó O normal e o scary Aí, perfeito Eles são zombie villagers normais Eu podia ter feito Será que? Assim, beleza E foi assim que ficou As duas versões dele Esse daqui foi um daqueles Que eu gostei bastante também Tem bastante detalhes E é bem diferente Do normal do scary Beleza? Falta muito, muito, muito poucos A gente tava quase na reta final Um, dois, três, quatro Normalmente ia ser o tanto Que eu faço em um vídeo Quatro, cinco Olha isso A gente fez trinta e dois Vamos fazer esse aqui Que é o Brud Ele é um baldinho Não, ele tem um balde na cabeça Depois, nossa O balde corta ele Tá, pra esse daqui Eu vou usar a vaca mesmo Eu fiquei pensando aqui Tipo assim A vaca Ela é tecnicamente marrom E dá pra usar o balde Então meio que o balde cortou ele Faz sentido Leite e tal Eu já peguei aqui Deixei a base dele separada A diferença é que esse daqui Ele é um pouquinho mais vesguinho Ele era pros cantos A boca é normal Só que ele não tá sorrindo Nem tá triste Ele só tá tipo E um balde na cabeça dele E aí depois no scary O balde literalmente Partiu a cabeça dele no meio É, só tem que arrumar a textura Pra arrumar isso é bem fácil A gente puxa até aqui E depois esse aqui Puxa pra baixo Assim Perfeito E ele também tem um pouquinho de sangue Aqui E bastante aqui E prontinho Já estão ali elas Ó, esse daqui Eu mostrei exatamente Como ele tava antes Botei o sangue O sangue literalmente espalhado Por toda essa parte da cabeça Ali embaixo Eu fiz um ossinho, né Aparecendo E esses outros dois aqui Normal, né Aí pronto Dá assim Se eu quiser vir aqui Dá pra até tirar o leite dela No caso agora é dele, né O Brood Assim os dois mais detalhados Pra vocês conseguirem enxergar Não foi um dos que eu gostei tanto Mas também não foi um dos tão simples, né Tem bastante detalhe Se for analisar Agora a gente vai chegar nos três últimos E sim Eu acho que esses aqui Vão ser os meus favoritos Eu gosto bastante desse daqui Por conta da musiquinha Que ele toca de faroeste Lá do E esse daqui da Pink Que vai ser legal de fazer Tem bastante detalhe E ele Eu acho que o mais legal de todos Então vamos pra Pink Pink vai ser o Axolot Esse aqui também é a base do Simon Só que com uma textura diferente Eu vou mudar Que aqui ela vai ter um sorrisinho Um pouco mais fofo E os olhos Também vai ter um brilho Assim Agora é só copiar isso aqui pra cá Perfeito Fica mais Sei lá Fica mais fofo assim Agora a orelha Outra orelha Adiciona um cubo Puxa Estica pro outro lado Duplica aqui pra suavizar Duplica Puxa aqui pra suavizar Duplica esse Puxa pra baixo Aqui Duplica esse Puxa pro lado E assim ficou a Pink Aí agora pra versão Scary dela Eu vou deletar esses olhos Vou adicionar esses Duplica aqui pro outro lado E uma textura Bem aqui ó Pra ficar bem assustador E beleza Olha só Eles são meio lentos aqui no Minecraft Porque eles são os Axolot Eles sempre querem ir pra água Ó Essa aqui é a versão normal E essa dela é Scary Só que quando fica na água Ele não nada Isso até parece meio estranho Mas eles ficam nadando aqui Deixa eu fechar essa pocinha Calma Tem bloco aqui Ai não Só tem um bloco Sai vai pra lá Aqui Tampa não Aí beleza Vou deixar eles aqui nesse lago mesmo Tampei Não tem mais como ir pra lá agora Esse cara sim Como eu esperado Já era pra ser um dos meus favoritos E agora falta só mais dois Nossa nem acredito Véi Vamos direto pro Tanner E depois pro Sky Por que esse aqui é tipo um xerife E aqui um ursinho O xerife Eu vou transformar ele num cavalo Sei lá Me lembra Na época que tinha xerife Tinha cavalo Então acho que faz soltar o sentido Esse daqui eu também usei a base do Oren Que era verde Deixei dessa cor E ele vai ter bastante modificações Porque ele tem tipo um cabelo Eu vou fazer igual eu fiz com o cabelo daquele verde Aqui é tipo uma ponta A gente só fazê-la E ir afinando assim Ó Legal Duplica pro outro lado Adiciona um aqui E duplica também Ó Ficou legal Agora o chapéu Duplica Mais uma vez pra dar aquela arredondada Arredondada em quadrado É difícil Mas deu Outro aqui pra suavizar Assim E mais um aqui pra suavizar mais ainda É perfeito Deixar o mais redondo possível A versão deles que ele não é tão nada demais assim Ele tem o que? Ele fica um pouco com sombra também Todos eles ficam com essa sombrinha Meio que dando a entender que sei lá Eles estão tristes né E ele vai ficar realmente triste Aí depois aqui em cima tem um sangue escorrendo Por que? Dá a entender que se ele fosse um Por ele ser um xerife Ele se envolveu em alguma coisa E tomou um tiro na testa Literalmente Só vou posicionar aqui certinho Pronto Já tá ele aqui Versão cavalo Ó A versão scary Outra não é tão diferente Mas eu gostei bastante desse Como é que ficaria se eu ficar Tentar subir em cima dele? Porque a hitbox do cavalo é diferente É fica um pouco estranho A gente fica bem estranho E pra domar ele Acho que vai ser bem difícil Pera Eu vou conseguir Calma Volta aqui Vai Aí consegui Best friends forever Ó É Eu só não tenho cela Pra andar com ele Mas beleza Como eu falei Eu gostei sim Não tem tanto detalhe O scary Mas os dois modelos em si Tiveram bastante detalhes O cabelo O chapéu Ficou bem clean Bem bonitinho E finalmente O último O sky Eu nem acredito Que a gente já fez Esse tanto de modelo É bom ele Obviamente É bom ele Obviamente Vai ser um urso Obviamente urso polar Porque não tem urso azul No Minecraft Mas eu vi uma comida com ele Azul A base dele também É a base do oren Esse aqui Que é o cc scary A versão normal Ela é um pouco mais simples É só um urso Com as orelhinhas e tal E puxa aqui Só que o scary Que é melhor Eu vou precisar mudar A textura dele Pra deixar ele mais assustador Aqui o olho vai ficar assim Vai abrir mais Arregalar Esse outro olho aqui Pode tirar Deixa só essa parte do meio Aumenta um pouco assim Pra deixar a suavidade do pincel maior Aqui embaixo Cria uma boquinha Tipo assim Aberta mesmo Beleza E essa parte do olho Pode deixar mais avermelhada Vai aumentando assim Um pouco a textura Duplica Puxa pra cá E aqui A gente vai deixar a cabeça inteira Virar o olho Como? É só ajustar a textura Pra cabeça toda Assim, perfeito Aí diminui Obviamente O olho vai ficar menor Do tamanho do olho mesmo Do personagem E esse olho A gente vai deixar separado Pra depois Aí agora é só adicionar Um pouco de sangue Espalhado pelo personagem No final ficou assim E aquele olho Que a gente deixou salvo É exatamente Pra fincar Aqui, ó Pronto Perfeito E beleza Já tá Os ursos polares aqui Esse daqui É o urso polar Na versão normal O ursinho Sky E esse daqui É o que eu mais gostei Sinceramente De todos os personagens Esse é o meu favorito Esse e o Simon Não, esse e o Warren Com certeza O Warren é aquele Que tem as costelas Então São os mais legais Obviamente Eu não preciso falar Muito sobre eles Porque eu já falei Que ele é meu favorito Então Óbvio E finalmente A gente terminou todos Não esquece De comentar aí embaixo Qual foi o seu favorito São 32 Comenta qual você mais gostou E qual você menos gostou Eu vou ir passando aqui Pra mostrar pra vocês O meu favorito Com certeza É o Warren E o Sky E eu acho que esse daqui Que é o Turner Em terceiro lugar Mas é mais por conta Da música dele Que eu acho legal A vibe de Velho Oeste Tirando isso Os outros eu achei bons também Mas óbvio São um pouco mais simples O Red Eu também gostei bastante E o resto É Ficou pra trás Na minha lista É isso Tchau